Boa tarde pessoal! Boa tarde filho! Boa tarde pessoal! Boa tarde filho! Boa tarde pessoal! Sejam bem vindos ao receitas dos Berchieri. A gente já fez aqui no canal estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, estrogonofe vegano e hoje a gente vai vir para vocês com uma receita doce e um estrogonofe de morango. Então fique com a gente com essa receita maravilhosa, já vai curtindo, comentando, compartilhando e mandando um grupo da família para todo mundo aí para o pessoal curtir essa receita. Isso aí pessoal, hoje está diferente porque a gente está os dois juntos, né? É que agora a gente tem um equipamento novo que a gente foi presenteado. Então aguarde agora a dupla aqui. Até já pessoal! Bora começar nosso estrogonofe de morango? Olha que fácil e é delicioso. Eu começo colocando numa panela uma lata de leite condensado humm, se vai leite condensado já é bom. Nossa gente, é gostoso, vai gotas de chocolate. Fica aí que você não vai se arrepender não. Aí vou colocar duas gemas, vou colocar duas medidas da lata de leite condensado, mas eu vou colocar uma medida, uma medida, e na outra medida eu vou dissolver, espera aí que vai faltar leite. Filho pode pegar leite para mim? Espera aí. Um tempo aí pessoal, porque o leite aqui acabou. Vou pegar a tesoura agora. A tesoura, porque aqui é tudo ao vivo, quer dizer, é. Agora cadê a tesoura? Até aqui a tesoura. Então bora lá. Na outra medida da lata eu vou dissolver três colheres de sopa de amido de milho, vulgo maisena. Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, peraí. E vou colocar também uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora... Hum, fica cheiroso, né? Bom, ele é maravilhoso pessoal. Eu gosto do cheiro e do sabor também. Gente, é porque eu amo o doce, viu? Vamos dissolver aqui um pouco a nossa, vamos dissolver a maizena e a gente já liga o fogo. É uma receita rápida também. Você faz de manhã e de tarde e já pode comer. Ó, dissolvi a maizena. Agora... Cachorro no fundo pessoal. Cachorro do vizinho latino aí. É, é porque tu dá o vizinho. Que não tem... Tem tempo ruim, né filho? Isso aí. Agora a gente vai mexer isso aqui até ele encorpar. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês entrarem lá, curtir. É uma receita bem gostosa. Curte aí, curte, comente e compartilhe aí com os amigos, com os vizinhos. Comenta o que vocês acharam e se vocês tem alguma receita em específico que vocês queiram. Que a gente faça no canal pessoal, que eu respondo um por um lá. E a gente vê se dá para fazer o que vocês pedirem também. Isso, meu filho tem muito. E aproveita e entra no Instagram que está lá. Receitas dos Berkieri que tem shorts, rios, receitas curtas de um minuto. E dicas, né? Temos muitas dicas. E temos também o famoso pote da gratidão que meu filho está fazendo todo dia. Ó, não pode parar de mexer nunca. Encorpou, desliguei, coloquei num refratário. Vou colocar um plástico filme cobrindo. E isso é a primeira etapa desse creme. Ele vai ficar... Quando ele ficar totalmente frio, é que a gente vai passar para outra parte da receita. Gente, pensa numa coisa boa. Eu vou raspar a panela quando... Um off. Eu não raspo, filho, raspo. Raspa sempre, pessoal. Raspa, raspa. Qualquer panela de doce. Qualquer panela. Ó, a gente vai cobrir com o papel filme que eu já deixei ali. E o papel filme pode encostar no doce. Que nem quando a gente faz brigadeiro. Agora esperar esfriar totalmente e eu já volto. O creme frio, agora a gente vai fazer a outra parte dessa receita. Vou colocar meu creme na tigela da batedeira. Gente, ficou delicioso. Eu raspei a panela, né filho? Como sempre, né pessoal? Raspei todinho. Sobra nada. E vou raspar esse aqui também. Coloquei aqui, deixo ali a refratário que a gente vai utilizar. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. E a gente vai bater essa mistura até ficar bem homogênea. Aí você pensa, né? Acabou. Não, ainda tem surpresa nessa receita. Vamos lá bater? Bati com o creme de leite, incorporou tudo, volto para aquela mesmo refratário. Agora, a gente vai colocar aqui duas caixas de morango picado. Olha que delícia. Você pensa que vai ficar muito doce e o morango vai quebrar. Duas caixas de morango picadinho. Vou colocar assim porque a gente vai poder mexer. E para dar aquele toque, aquele toque delicioso, a gente vai colocar 300 gramas de chocolate picado. Eu estou colocando esse, mas o que eu posso colocar aqui? Você pode colocar bis picado, sonho de valsa, chocolate meio amargo cai bem também, né filho? Eu prefiro meio amargo, pessoal. Eu não gosto de tão doce assim as receitas. Mas, usa aí sua imaginação. Você pode colocar até chocolate branco picado. Eu estou usando chocolate ao leite gotinhas. Ó, que eu vou espalhar. Eu acho que a gotinha dá aquela impressão que é o cogumelo, né filho do estrogonofe? Fica lindo, pessoal. Fica lindo. Agora, a gente vai colocar para gelar. Se eu conseguir, já para a chanta, já dá para a gente comer. Espera aí que eu já volto com ela montadinha. Agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos uma hora. Pelo menos, duas é melhor. Aí eu volto para mostrar eu comendo essa delícia. Olha lá, pessoal. Que lindo que ficou a nossa sobremesa aí, o estrogonofe de morango. Ele ficou entre uma e duas horas na geladeira. Agora você pode se esbaldar, comer tudo aí, que fica uma delícia. Então façam a receita, marquem a gente, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês querem para os próximos vídeos. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo do Receitas dos Berchiele. Tchau, tchau.